Realmente, as mudanças tecnológicas foram incríveis. Eu ingressei no Tribunal Regional Eleitoral em 1984, esse ano estou fazendo 39 anos, então, antigamente, o voto era no papel, depositado em urna de lona, depois as apurações eram feitas em juntas de apuradoras que contavam manualmente aqueles votos, e os resultados iam sendo passados para rascunho e passados para mapas, e esses mapas depois iam ser digitados para a totalização que era feita no TRE. Então, só nesse processo de apuração, você vê que a mudança foi da água para o vinho, porque hoje em dia, a urna de eletrônica, no final das eleições, cada uma dá o seu resultado, o resultado da votação naquela sessão eleitoral, e depois esses resultados são transmitidos para os computadores da justiça eleitoral, que então fazem a totalização e que o resultado sai no mesmo dia. Antigamente, às vezes, demorava até sete, dez dias de contagem de votos para que pudesse sair o resultado das eleições. E como é que o senhor avalia as inovações que ajudavam nos processos internos do tribunal? O cadastro eleitoral, antigamente, era disposto em fichários, com fichas datilografadas. Esse processo foi um grande avanço, porque aquele cadastro eleitoral que era armazenado em fichas datilografadas passou a ser computadorizado. Sempre tem alguns desafios. O trabalho da justiça eleitoral, assim como as eleições propriamente ditas, é um trabalho cívico, é um mutirão cívico. Quando nós fizemos o recadastramento geral em 1986, não foram só os funcionários do tribunal que trabalharam nessa coleta de dados. Pessoas voluntárias, pessoas reacreditadas de outros órgãos, ajudaram e fizeram esse trabalho monstruoso sobre a coordenação, sobre a supervisão da justiça eleitoral. A tecnologia foi importantíssima para agilizar todo esse processo e hoje a justiça eleitoral está aí de vanguarda. Nós servimos de referência perante a comunidade internacional. Eu vejo isso com bastante alegria. Você vê hoje em dia a facilidade que o eleitor tem para ser atendido pela justiça eleitoral, seja para fazer a sua primeira inscrição, seja para fazer uma transferência eleitoral, seja para fazer a atualização dos seus dados cadastrais. Hoje em dia existe o título NET, que a pessoa faz isso à distância. Hoje em dia, aqui na Bahia, o desembargador Roberto Franco, nosso presidente, criou o NAVE, Núcleo de Atendimento Virtual Eleitor, que o eleitor liga e faz tudo. Então, pelo computador, ele vai, existe a inteligência artificial. Isso é um motivo de alegria para mim, não só como funcionário da justiça eleitoral, também como eleitor, saber que o público não precisa sofrer na procura dos serviços eleitorais, enfrentando filas como eram antigamente e com maior facilidade resolver as suas pendências perante a justiça eleitoral.